Eu sou o Monstroscojo, hoje acordei-me com um mundo esquisito e não sei bem o que sinto. Já há mais conclusão outra vez, tu não aprendes. Já viste a conclusão em só essas emoções, temos de organizá-las. Vamos começar pela vida. A alegria é contagiosa e via com o sol e com a estrela. Quando estás alegres, rins, saltos, danças e queres patear a alegria de toda a gente. A tristeza é suave como as ondas do mar e como os dias de chuva. Quando estás sozinha, descontas uma vez e não queres partilhar a tua tristeza com toda a gente. A raiva é ardente como o vermelho vivo e é difícil de apagar. Quando estás com raiva, sentes que foste a vítima de uma injustiça e queres carregar a raiva nos outros. Quando estás calmo, expiras fundo e sentes em paz. A surpresa é verdadeira e não estás nada à espera. Quando estás surpreendido, sentes os teus olhos a brilhar. Estas são as tuas emoções. Cada uma tem uma cor diferente e funciona melhor quando estão organizadas. Mas e agora? Sabes dizer o que sentes? Amor! Amor!